Ai amor, tá doendo. Ai amor. Ai meu filho. Que suada é essa? Pois diga, não vou comprar meus pão. Ai. Ai caramba. Vai pra cá. Ai amor, tá doendo. Pois diga, ainda tão nesse ruído, ô cachorrada, viu? Não dá pra eu ver mais. Pera aí, eu vi um já, já. Ai caramba. Ai, ai caramba. Ai nada que babado é isso? Que moída é isso? Ai caramba. Ah, pensei que era outra coisa. Ai amor, tá quente, ai. Mente suja.